Muita gente já pensou em ser astronauta quando criança. E para fazer com que esse sonho possa se tornar realidade para a juventude de hoje, a Agência Espacial Brasileira tem o projeto AEB Escola, que leva para os estudantes o conhecimento relacionado à atividade espacial. Numa feira de ciências, tudo o que se aprende em sala de aula ganha vida. Minhas turmas são turmas que estão defasadas, têm um problema de idade séria. E quando eu os trago para fora de sala, são outras crianças, são outros adolescentes. Outra postura diante do mundo. Muito bom isso. É uma oportunidade para estudantes mostrarem como o conhecimento científico pode ser aplicado no dia a dia. Esse sistema, por exemplo, ajuda a identificar os tipos de materiais recicláveis. E Guilherme já ensina a lição. Repensar, hábitos e atitudes. Reduzir a geração e o descarte. Reutilizar, aumentando a vida e o útil do produto. Reciclar, transformando no novo produto. Recusar. Você tem que ter a responsabilidade do que está comprando. Se agride, sim ou não, o meio ambiente. E no stand da AEB, Agência Espacial Brasileira, eles se inspiram no primeiro astronauta do país, Marcos Pontes. A réplica da roupa usada por ele é a principal atração. Além da maquete do veículo lançador de satélites. Achei interessante, porque tem muita gente que não conhece as roupas, aí pode conhecer. É uma forma de pessoas que não têm acesso, ver como é que é. Eu gostei muito daqui, porque é legal, é interessante a gente ver como é que é ver de perto. Dá até para testar novos experimentos. Com a ajuda da monitora, Laís faz um carrinho foguete, todo com materiais recicláveis. Isso que é o mais legal, né? Que é reciclado e ajuda o meio ambiente também. A iniciativa faz parte do programa AEB Escola, que tenta aproximar a criança e o adolescente da ciência e tecnologia e incentivar a formação de novos profissionais na área. Ao contrário do que normalmente se pensa, que é levar as pessoas para o espaço, pensando como é que é o espaço, é trazer a atividade espacial e a fundamentação da atividade espacial para a vida normal das pessoas, de uma forma tal que uma criança consiga construir novos conceitos a partir do que está aprendendo aqui. Isaías é professor e há quatro anos recebeu a capacitação do AEB Escola. Desde então, aplica o conhecimento na sala de aula. Com a ajuda dos estudantes, criou o projeto desse robô, que pode ser utilizado na indústria. Tudo que a gente aprende no AEB Escola, a gente procura levar para a sala de aula. E lá, porque a gente tem acesso a muita tecnologia, eu sempre trago para os meus alunos o desenvolvimento tecnológico desse país e procuro mostrar para eles que eles são capazes de fazer coisas realmente extraordinárias.